O meu papai Pula de carajadas Adoro, adoro Angu, angu 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 Angu, angu Angu, angu 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 Eu gosto do meu papai Eu gosto do meu papai Pula de carajadas E aí Brito, você gosta dele? Fala pra mim Eu gosto dele, ele é muito curtinho Gosto, só um pouquinho Fala com o outro Gosta dele, só um pouquinho É uma gramaça bem potente pra mim, papai Ele é pra cima, ele é pra cima Ele olha muito a câmera Olha muito a câmera Olha muito a câmera Você tá filmando tudo? É um fofo, um quadro Legal depois pra lembrar da canção Pra lembrar do filhote Angu Veja aqui, olha quem tá ali Olha quem tá lá atrás A gávia Olha a gávia Olha a gávia Angu E a mami Angu Tem que me dar uma foto com ele assim Pra falar